Planejando ir para Paraíba, eu sabia que ia gostar, mas não imaginava que ia ficar de boca aberta. A natureza brasileira impressionante e praias lindas. Uma capital moderna, segura e aconchegante. Muita cultura, história e arquitetura. Tradições nordestinas que estão vivas até hoje. E o povo muito divertido do jeito que a gente gosta. Vem comigo para descobrir o que é a Paraíba. Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga, sou a Rosinha que estuda português. E hoje estou desfrutando o Nordeste. Bem-vindos ao Nordeste. Aqui tem um sol pra cada um. Menos no dia quando a Rosinha está chegando pra gravar o vídeo. Fortaleza de Santa Catarina. E minha grupa está corajosa indo para conhecer o lugar histórico. Porque somos curiosos exploradores. Câmera não molha, por favor. Oh, Fortaleza que legal, né? Ainda bem que peguei casaco. Ainda estou pensando, que esquisito é esse, não é? Pra que eu estou pegando casaco? Estou indo para o Nordeste, né? Peguei para usar como guarda-chuva. Não estou entendendo o que ele está falando. Direto, direto, direto. Mas é bom viajar, viu? Daqui a pouco vai ter uma base aí de 40 graus de sol. Se você estiver bem, estiver feliz, estiver graças a Deus e ter ganhado algo que a minxaria que você tem no bolso não pode comprar, quer mais um dia de vida, você responda. Se estiver triste, cara feia, cheio de pantilha, como o Genki, volta pro hotel. Porque quem paga o passeio é você. Pra acabar o passeio é todo mundo, não. Passa e dá mais. Então pra todos vocês, bom dia! Sabe porquê de turista rico? Não. Feliz ao forte, meu nome é José Hilton. José Hilton. Pode chamar de big, divida em inglês, que eu falo fluentemente bem. Fiz seis meses aí de CCA, tá bom? Eu sou 100% cacau show. Galera, tá achando o bico. Ela foi fundada em 1589. E ela durou 40 anos pra poder receber essa construção. Aproximadamente, 2 mil escravos trabalhou aqui dentro. Olha o sol que eu quero abrir aí, mano. Olha o sol. Acabou a chuva. Acabou a chuva. Esse papo deu certo de verdade. Não sei o que tá rolando, mas tem que entrar na capela de pé direito. E ele tá olhando de verdade quem está entrando de pé direito. Pode ser alguma tradição católica que eu não sei. Então, estamos em Nordeste, paraíba, João Pessoa, Fortaleza, Santa Catarina, ou de Santa Catarina. E esse papinho foi tal porreta que acabou a chuva. Que legal! E a Fortaleza é um lugar muito histórico e importante para a história do Brasil. E muito, muito bem preservado. Pelo que eu entendi dessa palestra nordestina, com todos os sotaques mais fortes, com todos os giros, sotaques mais fortes do nordestino, acho que eu já ouvi. Mas se eu consegui entender, os portugueses, que construíram essa fortaleza, né, e tal, perderam para os holandeses. E os holandeses mataram todo mundo, né, essa fortaleza. Que merda, hein? Mas não queimaram e não destruíram a fortaleza. Deixaram. Ah, bom! Ainda bem, né, galera? Por isso podemos passear aqui hoje e desfrutar o lugar. O lugar tem 500 anos, minha gente. Quantos anos tem no Brasil? 500 é alguma coisa, né? A diferença é só alguma coisa. 24. Acertou, miserável. Quase a idade do Brasil. O lugar tem como energia histórica. Tudo fala para mim que a clima, o vento não é bom para gravar de drone. Mas, gente, fortaleza de cima. O principal é margem de fortaleza, fortaleza de cima. Vamos arriscar. Vamos ver se o drone vai sobreviver. Espero que vai. Vamos ver se o drone vai sobreviver. Isso é o resultado dos passeios que começam às sete de manhã. Estão na ponta de Campina, praia no Nordeste, Paraíba e, como sempre, sabe aquele prazer? Em qualquer atrasal turístico, se tem brasileiro, ele que vira o atrasal turístico. A mesa mulherada, senhoras animadas. Todo mundo muito concentrado. A gente tem bares desse tipo nas praias no Nordeste, muito legal. Qualquer festa, qualquer festa, qualquer festa, qualquer festa, aniversário, casamento, casamento, não. Nas festas na escola, escolares, é bem típico. Minha escola estava decorada do mesmo jeito. E eu lembro que eu decorei o fundo, um dos meus vídeos, não um dos meus lives, celebrando cinco anos no Brasil. E galera começou a falar sobre festas juninas. Mas pra mim é só celebração, data comemorativa. Falando em celebração, com certeza você tem algum amigo, mãe, pai, namorado ou tio do pavê que também curte o nosso canal. E com certeza essa pessoa iria amar uma camiseta, um copo térmico ou um muletom com a nossa frase clássica caramba da minha vida. Ou pode ser com o logo do canal. Não bonitinho. Imagina presentear alguém, quem você gosta e quem gosta o meu conteúdo com esses produtos? Que coincidência maravilhosa! Porque eu preparei tudo para vocês e acabei de inaugurar uma loja online chamada Olga do Brasil onde vocês podem comprar peças lindas e exclusivas para entrar na vibe da nossa família. É só ir no site olgadobrasil.com e ser feliz escolhendo os produtos marcantes com qualidade ótima que você vai adorar com certeza. Também segue o Instagram da loja onde sempre tem as notícias, sorteios e os primeiros lançamentos. Já já uma nova coleção bombástica está chegando. Aliás, parabéns vencedores do último sorteio. Lembrando que fazendo pedido na loja Olga do Brasil, vocês apoiam o meu trabalho e ajudam para eu continuar a fazer mais conteúdos, viagens e descobertas pelo Brasil. Eita, não demora. Vai e faça o seu pedido. Agora vai, gente. Agora melhorou! Eu acreditava, eu torcia e o sol chegou porque nesse lugar o sol é muito importante. Estou agora na praia do Jacaré. Na verdade, a gente estava indo de ônibus aqui e a guia falou estamos indo para a praia do Jacaré, lá, 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 lá. Aí depois da saída de ônibus ela falou que não precisa pegar biquíni porque não tem praia. É rio. E o único jacaré que eu encontrei aqui por enquanto foi esse. Que nem parece o jacaré. Isso. Então é um lugar misterioso. Mas um ponto muito, muito famoso aqui no Nordeste, na Paraíba, para ver o pôr do sol. Por isso eu estava torcendo muito para o sol aparecer, para ver com vocês. Um dos mais lindos pôr do sol do Brasil. Eita, gente, acho que a Lili vai ficar com ciúmes. Gatinho nordestinho. Oh, meu Deus. Que pena, não tenho nada para dar para você, não tenho comida. Não tenho. Ah, você quer carinho. Que fofo. Ai, meu Deus. Tá, gente, pode ser isso aí sinal. Como já tenho uma gatinha do sul, tem que ter um gato de Nordeste. Nossa, que doce. Acho que a principal tração aqui é esse beririo bem lindo. Fofo e aconchigante e a quantidade dos artesanatos. Esse chapéu ficou bem mais melhor, né? Vamos deixar a minha lá e bora andar, já começa. A vendedora está olhando. Ajo naturalmente, ajo naturalmente. Sai, sai, sai. Sorriam e acendem, rapazes. Sorriam e acendem. Acho que quebrei. Ixi Maria, vamos deixar e sair naturalmente. Esse fim da tarde está prometendo, porque já já estou indo para Catamarã, onde me prometeram nordestinos para dançar forró. Estou super dentro, sem dúvida. Parece que agora a gente pouco vai piar. Estamos indo para Catamarã do Forró. Aê, galera animada. O que vai ter agora? Vai ter alguém com quem dá para dançar forró? E aquele negócio, cartãozinho, para quem tem que dar lá na entrada? Tá, perfeito, obrigada. Uuuu, que legal! Só faltou perder o chapéu nessa vintania. Você já está bastante preparado aqui, né? Seja bem-vinda, muito obrigada. Muito obrigada, gente. Que vestido. Bacana. Ixi Maria, aquele catamarão está em Lampião. Lampião! Lampião! Está me ignorando. Espero que não, só vai ter alguma coisa também divertida. Ui! Aê! A gente vai ser o filho que a gente está mais nisso, ela está rindo. Ela falou que está grâvida. Esse parceiro está meio diferenciado. Só que não é sério. E o filho não é dele. Isso que a gente gosta no Brasil, né? Fofoca? Aceito. Adeu! Tipo, ele é música e ela é a chef de cozinha do barco. Então, a treta começou e ela falou, cara, eu estou grávida. Mas pelo menos a empresa tu mantém, né? Amei essa novela brasileira. No meio do passeio. Eu quero saber quem foi que começou essa festa. Foi o senhor! Foi ele mesmo. Foi esse mesmo. Eu estou com medo, eu estou com medo. Mas já que você começou a festa, agora você vai tocar o chachado da Paraíba. Mas tocaram o quê? Gente, só para vocês entenderem. A gente tem muitas rios na rua social. Então, tem muitos passeios de rio e isso, tipo, super comum, normal, em Moscou, São Petersburgo, outras cidades, você faz também. E lá o passeio de barco, o passeio de Katamara. Você vai para Katamara, dá uma sentadinha e pronto, ponto final. Não sei se toca música, só apreciando, aproveitando e tirando fotos. Aqui, é uma novela brasileira incluída. Drama, mulher grávida, lendas nordestinas, músico, cantando e tocando. E ainda não sei quais outras coisas vão acontecer. Vamos lá. A música está russa, né? Ninguém sabe. Todo mundo pensa que é Luiz Gonzaga. É, perdi quando tem que gritar. Estava conversando com vocês, vocês são, para mim, mais importantes. Pede a galera do meu canal para deixar o like e se inscrever, por favor. Pessoal, segue aqui, o like das meninas aqui, olha, no canal dela. Segue ela, porque o conteúdo é maravilhoso. Ela está aqui na Paraíba, veio visitar a gente aqui, olha. E vocês também não podem deixar de vir na Paraíba. Claro. Para prestigiar o Lampião e a Maria Bonita e esse ponto de sol maravilhoso. Aguardamos vocês. Muito obrigado. Obrigado que eu. Hoje ela é bonita de Baiba, olha a bonita. Graças a Deus. Oi, fiquei viva, já está bom. É, sim. Obrigado. Obrigado. Gente, aqui quando acontece o Puro do Sol, todo mundo vem a ouvir, a ouvir esse cara tocando o sax, saxafone, como se chama saxafone em português, sei lá. Como se chama esse instrumento em português? Saxafone é a mesma coisa, né? Em russo e português é a mesma nome. Nossa, ele passa rápido demais. Menino, que velocidade é essa, Juninho? Volta! Foi bom enquanto durou, né, gente? Legal, só foi rápido. Pode ser ele volta? Não! Gente, olha, estou descobrindo delícias nordestinas. Sal, Geraldo. Com suco de fruta de caju. Vocês viram isso? Olha isso, o que é? Cachaça, olha. Ligeirinho. Você acha que é boa? Sei, não sei dessa coisa. Esse eu quero provar sim. Não sei se eu sei o que é. Eu acho que eu ouvi a palavra cajuína numa música brasileira. Cajuína, cajuína, perulina, não lembro. Tem geladinha, quero provar. Lisbecana? A mansa, cunhado? Rola? Na xoxota? Eu não sei essas palavras e não sei se eu quero saber. Eu também. Galera, vocês não vão acreditar. Castanho de caju com leite condensado, mas eu quero morar no nordeste. Caju e vida. Nossa senhora, eu compro. O que que tem aqui? Caramelizado. Caramelizado como coco. Olha isso. Café. Caramelizado como açaí. Dá pra provar açaí. Bastante caju com açaí. Isso você não bela mais ainda. Acho que não. Tem sabor de açaí mesmo. Ah, vai. É mesmo? Aroma da minha vida. Bombástico. Aqui é bem estranho o nome. Kenga. Você sabe o que é Kenga? Não. Kenga é a mulher do mundo. Mulher do mundo? Mulher, sim. Esbalar. Esbalar. O que que Kenga tem a ver com o coco? O que é o coco tem o nome chamado Kenga? É a Kenga do coco. Eu gosto que pra ele tudo faz sentido. Galera, tô ficando louca aqui com os preços brasileiros. Peguei uma castanha no tolaral, uma torrada com sal pra cervejinha, né? Sou também filha de Deus, né? E doce com leite condensado. R$ 55,90 por quilo. Sabe quanto custa a castanha de caju na Rússia? É mais de R$ 300. R$ 200 no atacadão, se você compra acima de não sei quantos quilos. E na verdade no sul do Brasil também não é barato, tipo por volta de R$ 140. Eu achei barato. Se você sabe onde pra comprar mais barato, você fala. Mas por enquanto não precisa, porque eu comprei no Nordeste. E isso aí, minha gente, que aventura nordestina perfeita é agora o melhor momento para abrir o site da minha loja e escolher suas camisetas ou muletons com caramba da minha vida ou com outras estampas únicas que eu preparei pra vocês. Porque vai ter lançamento de várias coleções diferentes das estampas que vocês estão esperando. E se você está no outro vídeo, você está no Nordeste, você está no Norte, você está no Norte, você está no Norte, você está no Norte. Beijo no Crasão, seu vídeo no. Tchau, tchau. Tchau, tchau.